Já é comprovado cientificamente que existe uma interação direta. Quando a saúde dos animais não vai bem, há um comprometimento da saúde humana. E que é necessário a intervenção e trabalhos na prevenção da saúde animal e da saúde humana para que nós possamos minimizar sofrimentos. Passamos pela dengue, zika, chikungunha, febre amarela e podemos passar por novas epidemias provenientes da falta de políticas públicas com relação aos animais. Em zoonoses já existentes e até novas zoonoses. Estudos tecs comprovam isso e comprovam a necessidade de intervenção dos poderes públicos, tanto a nível municipal, a nível estadual, quanto a nível federal, da necessidade de implementação de políticas públicas. Não deixar a proteção animal somente na mão dos protetores, das entidades, porque nós todos já estamos sobrecarregados. Todos nós já temos um grande comprometimento de tempo e de recurso para desenvolver o que é função pública. Legenda Adriana Zanotto